Fala galera, beleza? Olha que maravilha isso aí, vocês estão vendo isso aí? Pois é, estou aqui no Lago Sobradinho, o maior lago artificial das Américas, é tão grande, é tão grande, que em determinado ponto você de uma margem não consegue ver a outra, porque é gigantesco, vocês estão vendo aqui né? Agora, por que Didi está aqui? Bem, essa água do Sobradinho é fundamental para a irrigação da fazenda que vocês vão conhecer agora, uma fazenda que é especialista em criar uvas, ou seja, um parreiral, e a gente vai mostrar para vocês a pujança e a força do agronegócio baiano, porque tem muita gente que diz, ah, o agro é só no centro-oeste do Brasil, não é não, estamos aqui na beira do Lago Sobradinho, e tanto aqui quanto em Luiz Eduardo Magalhães e em Barreiras, o agro baiano é muito forte. E eu vou mostrar para vocês toda a cadeia de produção da uva, desde o seu recolhimento no parreiral, né, da sua colheita, até a embalagem para vender no mercado interno brasileiro. Então, não percam esse vídeo, que vocês vão curtir muito, e vocês vão saber como é que é feita toda a produção até a chegada na sua casa. Beleza? É isso aí. Fala galera, estamos aqui em uma das maiores plantações de uva, né, um parreiral, aqui em Sobradinho, na Bahia, eu vou mostrar para vocês a pujança do agronegócio aqui na Bahia. Vocês estão vendo aqui que a gente está cercado de uvas por todos os lados, certo? Uvas negras, aqui uvas verdes, e realmente, aqui a gente vê a força do agronegócio na Bahia. A gente vê a força do agronegócio brasileiro. Agora, imagine se esses caras tivessem o apoio realmente de um governo preocupado em incentivar o agronegócio. A gente sabe que eles não têm, mas imagine se eles tivessem. Se eles não tendo, já tem toda essa maravilha aqui, imagine se eles tivessem. Dá uma olhada. Coisa linda, né? A gente vai ver agora o processo de embalagem disso aqui. Hectares e mais hectares de uva aqui, ó, em Sobradinho, na Bahia. Olha pra isso, galera. Dos dois lados, viu? Desse lado e do outro. Olha o tamanho dessa plantação. Vamos lá. Bem, eu estou aqui com o Raimundo, o proprietário dessa fazenda. É, RP Agro. RP Agro. Raimundo, qual é a produtividade aqui da sua fazenda? É, varia. Hoje é em torno de 30 toneladas por hectare, 35, 25. Vai depender também da variedade da uva, né? Certo. E aqui é pra exportação ou fica pro mercado interno? Mercado interno. Mercado interno, é. Por que o senhor não exporta uva? É, porque é muita burocracia. Tem que fazer muita mudança na propriedade, entendeu? Ah, sim. E em relação a isso é melhor a gente ficar com o mercado interno mesmo. Perfeito. André, meu querido, me diga uma coisa. Eu vi que você estava conversando aqui com o Raimundo, o proprietário, e ele lhe dizendo que tudo aqui saiu do bolso dele. Imagine se eu tivesse um governo preocupado em melhorar o agro na Bahia. Pois é, meu amigo. Você tem que ver aqui que é fruto do suor do trabalhador do campo. Agora, imagine se de fato tivéssemos um governo federal e um governo estadual alinhados na mesma meta de promover o agronegócio. Então, trazer fundos de aval, fazer garantias de empréstimos a juros baixos, realmente possibilitar esse grande comércio, essa grande indústria agrícola a prosperar aqui na Bahia. Como a gente não estaria? Pois é, é isso aí. Falta incentivo aqui pra galera poder produzir mais ainda e levar o nome do agro baiano para além das fronteiras aqui do Brasil. Pois é, estamos aqui na última etapa, que é a etapa de colocar na caixa, embalar e vender. Então, vou mostrar aqui pra vocês as meninas trabalhando aqui. A gente bota aqui nessa caixa. Bom dia! Como é aqui o esquema, minha amiga? Ih, rapaz, tá com vergonha. Então, tem alguém que quer falar não? As minhas estão muito tímidas aqui, ó. Vamos ali, vamos lá. Então, vou perguntar ao brother aqui. Meu irmãozinho, me digam aqui uma coisa. Não, eu só quero saber o seguinte. Quantos quilos é que tem cada caixa dessa? Oito quilos. Oito quilos? Então, você pesa aqui a cada oito quilos é uma caixinha dessa. E depois, daqui, vem pra embalagem, que é isso aqui. É isso mesmo, minha amiga? Isso. E aí, quantas embalagenzinha dessa tem em cada caixa? Mais ou menos dez a oito a gente faz. De oito a dez embalagens nessa aqui. Isso. E depois daqui, ela vai pra onde? Caminhão. Vai aqui pro caminhão, né? Isso. Pronto, é isso aí. Depois, o brother aqui pega já tudo embaladinho, tudo bonitinho. Faz o acabamento aqui, ó, como vocês estão vendo aí. E bota aqui no caminhão. Vocês estão vendo aqui que tem caixas e mais caixas aqui. Já tudo pronta. E é essa uva aqui que você vai encontrar no seu supermercado, aí na Bahia e no Brasil inteiro. Uva saída daqui da Bahia, do agronegócio baiano. É isso aí, galera.